Olá, eu sou Neiva Ribeiro, Secretaria-Geral do Sindicato, e esse é o Momento Bancário, aquele programa que a gente fala sobre as questões dos bancários, discute problemas da atualidade, que tem a ver com a nossa categoria. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios dos bancários do Estado de São Paulo para o próximo período, quais foram os planos de lutas, estratégias de lutas que nós discutimos no 12º Congresso da Federação dos Bancários, a FETEC e CUT. E para falar sobre isso hoje eu tenho duas pessoas muito especiais aqui, ao meu lado Aline Molina, que é presidente da Federação, presidenta da Federação, recém-eleita. Oi Aline. Olá, olá aos ouvintes aqui do nosso programa, olá Neiva, olá Willem. Diz que a gente tenha um bom programa, que a gente possa fazer um bom debate, é sempre muito bom conversar com vocês aqui, conversar com os bancários, com as bancárias e com a sociedade, porque o nosso programa sempre é visto por muitas pessoas. Muito obrigado por você ter vindo. E também com o Willem Lavor, que é bancário do Banco do Brasil e também foi recém-eleito secretário de comunicação da FETEC. Tudo bom Willem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Neiva. Espero que hoje também seja um bom bate-papo, que a gente possa conversar um pouco sobre os desafios para a FETEC e para esse novo momento e que a gente consiga realmente pensar em estratégias e conseguir avançar com a luta do trabalhador. Isso é muito importante. Nós temos feito, Aline e o Willem, a gente retomou depois da pandemia os programas aqui no estúdio gravados. Cada dia a gente grava num lugar, depende da dinâmica do sindicato, depende da pauta que está rolando naquele momento. E o nosso objetivo é muito explicar para os bancários que estão chegando ou para as pessoas que chegarem até os nossos vídeos a importância do sindicato, a importância da organização sindical, como a gente se organiza e a importância da sindicalização e da gente pressionar para as nossas pautas no Congresso Nacional e nos poderes públicos, porque os bancários geralmente acham que o sindicato, principalmente os mais novos, que a gente só luta pelo acordo coletivo direto, pelo salário, pela PLR e que tem alguns que não gostam inclusive que a gente discuta política. E aí todo o programa a gente fica tentando mostrar qual que é a relação entre o que a gente faz, o sindicalismo e o poder público ou a pressão que a gente faz na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, nas prefeituras e tal. Então, Aline, aproveitando essa questão, essa introdução, fala um pouco para a gente o que é a FETEC, como que ela se organiza para a gente poder falar do plano de lutas e como a gente atua aqui no estado de São Paulo. Bom, antes de falar assim do plano de lutas e entrar efetivamente nessa questão da nossa organização de categoria, eu acho muito importante você tocar nesse assunto, Neiva, porque tudo que a gente faz na vida é política, né? Tudo que a gente decide, né? Se a gente pode ou não casar no civil, que pessoas podem se casar, né? Isso é política e é importante que a gente saiba, isso vale para uma sociedade toda. E é por isso que sempre a gente diz, né? A gente quer uma sociedade justa e igualitária para todos, né? Que não adianta... É importante que os bancários e as bancárias... E essa é a nossa função. Nós somos eleitos para defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras bancárias e bancários. Porém, se a sociedade estiver sofrendo, os bancários também vão sofrer, né? Porque tem familiares que não são bancários, que não são bancários. Então, a política faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É na política que a gente sabe como que vai ser, né? E falando do estado de São Paulo, nós temos problemas em todas as áreas no estado de São Paulo, né? A educação está sucateada, a saúde está sucateada, os bancos públicos têm problemas aqui. São Paulo é muito grande, tem muitas filas, tem poucos funcionários na Caixa, poucos funcionários no BB. Nós tínhamos dois bancos no estado de São Paulo, que era o Banespa e a nossa Caixa. Foram bancos privatizados, foram bancos sucateados. E foi com muita luta que a gente conquistou vários direitos para os bancários e as bancárias. Agora, nós somos uma categoria... E é importante falar isso, né? Nós estamos vivendo também uma transição do ponto de vista da tecnologia também. Então, as categorias vão mudar. E é importante que os trabalhadores saibam que, com um sindicato forte e organizado, é possível que a gente consiga alguma coisa, que a gente tenha direitos, porque sozinho a gente não consegue. Que era a grande ideia, né? Lá em 2017, houve uma mudança na... Mudança trabalhista, onde qual era a proposta? Que o trabalhador fosse lá e fosse negociar com o patrão. Então, em qual lugar do mundo que o trabalhador vai falar assim, então, você vai me dar um aumento? O patrão vai falar, não, eu não vou. Quando você tem um sindicato forte, um sindicato organizado, que vai à luta e todos juntos, é diferente, né? Então, a FETEC é uma federação. Os sindicatos de várias cidades do estado de São Paulo são filiados, né? A nossa federação. Inclusive, os sindicatos bancários de São Paulo. Então, fazendo de nós uma grande federação, que é muito importante, porque a gente consegue fazer lutas conjuntas, né? A gente consegue fazer lutas que não são lutas da cidade de São Paulo, são lutas do estado, né? Nossa categoria, ela é organizada nacionalmente também, é importante que a gente fale isso. Mas nós, no estado de São Paulo, temos mais bancários, né? Somos uma categoria muito grande. E, nesse sentido, estando no estado de São Paulo, que a gente pensou no nosso plano de lutas, né? Porque, veja, nós tivemos eleição esse ano, um projeto popular e democrático foi eleito, porém, a extrema-direita está instalada no Brasil e a gente tem que encarar isso como uma realidade. Porque nós vamos ter que lutar para definir qual é o Brasil que a gente vai viver. Se é um Brasil com democracia ou se é um Brasil com fascismo, né? Com fascismo ardente, latente. Todo mundo assistiu aí nos últimos dias, né? Essa violência que está acontecendo no nosso país, que nós não tínhamos visto antes. E isso é porque a extrema-direita se organizou, né? O Bolsonaro perdeu a eleição. O Bolsonaro vai deixar de existir em algum momento. Mas essa extrema-direita está aí, está organizada. E não é isso que a gente quer para o Brasil, né? A gente quer um país com dignidade, com igualdade, com igualdade de direitos, sem racismo, sem machismo, sem homofobia. Com esse fascismo não teremos. Que respeite as eleições, né? Como o resultado das eleições, como a gente respeitou aqui em São Paulo. Não só respeitar o resultado das eleições, né? Para além disso, né? Porque além de não ter respeitado o resultado das eleições, tenta fazer com que as eleições não existam, né? Que não existam, que existiu. Todo mundo foi lá, todo mundo votou. E a tentativa desses fascistas é inviabilizar isso, né? Então, acho que é importante a gente saber. E que nós estamos num Estado que elegeu um governo que não é necessariamente um governo progressista, né? A vermos. Mas já ali as promessas de campanha desse governo que foi eleito já é, por exemplo, de privatizar nossa água. Então, acho que é importante a gente olhar para isso, né? Já de saída é privatizar nossa água, né? Isso significa dizer privatizar a Sabesp. E privatizar a nossa água quer dizer que a gente vai pagar muito mais caro pela água. Quem está pagando conta de luz sabe do que eu estou falando. A nossa conta de luz triplicou. Então, nós vamos ter muita luta no nosso Estado, né? Acho que não vai ser pouca coisa. Então, e aí, Willem, seguindo nesse raciocínio que a Aline está trazendo para a gente, né? A gente já tem esse projeto. Nós conseguimos vencer o nosso projeto democrático popular. O fascismo, né? Tem um grupo de pessoas que estão questionando ainda as eleições, que estão fazendo, usando de violência para... Não aceitam resultado e tudo mais, né? Pedindo o exército na porta dos quartéis e tudo mais. Aqui em São Paulo, a gente não elegeu um governo progressista. Não teve... As pessoas que perderam eleição não tiveram o mesmo posicionamento. Mas a gente está se organizando porque a gente tem que defender pautas dos trabalhadores que são totalmente contrárias ao que o governo que ganha aqui em São Paulo defende. Acho que é, como a Aline falou, é privatista, é conservador, está muito mais inclinada a uma pauta conservadora e privatista, mais ligada ao mercado, que a gente já sabe as consequências disso, né? E aí, como que a comunicação vai atacar esse problema, né? Vamos pensar esse problema, sabendo que a FETEC, a gente sabe que nos interiores é muito mais difícil o debate, né? Sim, sim. Como que você analisa esses desafios dos trabalhadores e tal? Ainda mais você estando na comunicação, que é o lugar onde você tem que mandar mensagem e disputar as narrativas lá. Exatamente. A FETEC, ela tem esse papel de dialogar com os sindicatos, de apresentar alternativas, de construir em conjunto, porque o mais forte, o mais importante para a gente poder avançar é a ação em conjunto. É isso que vai, torna, de fato, uma ação mais efetiva. E a gente tem muitos desafios agora, né? Principalmente essa questão que foi colocada. A gente passou por uma reforma trabalhista no governo Temer, em 2017, que retirou direitos, precarizou as condições de trabalho, aumentou o número de terceirizado. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E outro ponto muito importante, a própria Previdência Social, que agora no governo Bolsonaro, também com a reforma, dificultou o acesso ao benefício, à aposentadoria dos trabalhadores. E a frente que a FETEC, ela constrói, tanto na ação sindical, na luta pelos direitos, na questão corporativa dos bancários, mas também na questão política, a construção das pautas regionais, nacional, como a Aline disse, né? Nossa presidenta, a que representa os sindicatos. E o nosso papel é ajudar nessa interação, subsidiar os sindicatos, os movimentos sociais, e ter esse diálogo permanente. A gente aqui tem uma conjuntura muito específica em São Paulo. Como você disse, Neiva, a gente agora vai passar por um novo governo. infelizmente que foi adotado esse receituário, também neoliberal aqui, com o aumento da terceirização, com várias denúncias que a gente tem aqui, escândalos de corrupção, como no Rodoanel, no metrô, enfim, tem muitas questões ainda que precisam ser resolvidas. A própria segurança, a gente vive, está num momento de total insegurança, aumento da violência, e com, dentro de uma política nacional, com desemprego estrutural, a uberização. Então, a gente tem muitos desafios. E construir várias frentes, né? Isso acho que é mais importante numa conjuntura como essa. E o papel da comunicação é a gente conseguir dar vazão para essas ideias, ajudar na formação dos trabalhadores, simplesmente para poder fortalecer a luta. Então, a gente estava comentando aqui nos bastidores, agora em dezembro, a gente teve algumas batalhas interessantes no Congresso, que a nossa categoria teve novamente pautas que atacavam direitos, como o 1043, que quer tirar o nosso direito de folgar aos sábados, e a 817-22, que era um projeto de lei do Kim Kataguiri, que dificultava... Extinguia direitos de greve. Extinguia direitos de greve aí no setor bancário. Como que você está vendo, Aline? Porque a gente sabe que a gente fez muita mobilização em Brasília, as redes sociais nos ajudaram muito, a gente dá visibilidade nos tuitaços e tudo mais. Você acha que o cenário ano que vem vai ser mais favorável, vai ser menos favorável? Com esse número de parlamentares que a gente conseguiu eleger, que não é ainda a maioria de esquerda, nós vamos ter mais sucesso, ou a luta continua, vamos ter que ficar lá em Brasília, acampado, é muito tuitaço? O que você acha? Olha, eu acredito que a gente vai acampar muito em Brasília, que a gente adotou um bordão, que é nas redes e nas ruas, que significa dizer que a gente vai atuar nas redes, sim, e muito, e vai continuar nossa militância nas ruas, né? Isso significa que a gente vai ter que acampar muito em Brasília, porque, veja, essa direita também está estruturada. Isso é um projeto de Brasil, né? E até o presidente eleito e diplomado Lula falou esse dia desses, que é isso, que foi uma disputa, uma disputa de projeto de país, não é projeto de governo, é de projeto de país. E deputados da Estirp, do Kim Kataguiri, vão continuar querendo colocar essa pauta dos empregadores, essa pauta da elite, da burguesia, que é trabalho, trabalho, trabalho e morra. Essa que é a lógica, né? Trabalho, trabalho, trabalho e morra. O trabalhador não tem direito a ter descanso, moram longe dos seus trabalhos. Seis da manhã está pegando um ônibus, um metrô precário, que paga caro, e chega no trabalho, e passa o dia inteiro no trabalho para voltar a mesma coisa, e não tem direito a lazer. O trabalhador não tem direito a lazer, porque ele está tão cansado, eu ouço tantos relatos, que falam sábado e domingo, eu estou tão cansado, que eu não consigo fazer nada. Eu tenho que limpar a casa, tenho que cuidar de filho, né? E a gente pode também dizer, a maioria das pessoas que fazem isso são as mulheres, que cuidam dos filhos, que cuidam da casa, que preparam suas marmitas, às vezes a Adélia e o do marido, então faz três trabalhos. Então a gente está nesse momento de olhar também para isso, né? Que a gente chama um pouco de olhar para a vida do trabalhador. E se a gente deixar, essa burguesia, eu falo assim, você só trabalha. Por que eles não querem? Não querem pagar hora extra, eles não querem pagar décimo terceiro, eles não querem pagar férias. Querem que você seja empreendedor. Que você seja empreendedor. E o que é ser um empreendedor para esses empresários, né? Que o que a gente mais escuta, né? É assim, ser empresário no Brasil é caro. Quando eles falam ser empresário no Brasil é caro, você pode escutar o seguinte, eu não quero pagar. Eu não quero pagar direito trabalhista. É simples assim. Então eu creio, Neiva, respondendo a sua pergunta assim, que nós vamos ter muita luta. Muita luta porque nós vamos ter que ir lá pressionar sim. Porque a gente tem uma pauta para o Brasil. E outros setores também tem. E vão pressionar o presidente Lula e nós também vamos ter que pressionar. Falar, não, nós queremos que o trabalhador tenha direito trabalhista. A gente está aqui para fazer cumprir. Então eu acredito que a gente vai se encontrar muito, minha querida companheira, lá em Brasília, nas redes e nas ruas. E a gente tem os nossos projetos. E é importante, sim, que os trabalhadores conheçam os nossos projetos. Entrem no site dos sindicatos, no site das federações, dos seus sindicatos, da confederação, da central sindical, para saber qual que é o projeto. Contra o que a gente está lutando. Porque esses dias foi isso. É impedir que o bancário, é fazer com que os bancos abram aos sábados. O banco quer abrir aos sábados, não é lá em Itaquera, não. Não é em Guaianazes, não. É no Shopping Center Iguatemi. É lá que ele quer abrir de sábado. Para servir cafezinho para o rico, para o playboy. Não quer abrir em São Miguel Paulista, não quer abrir lá na Zona Sul, não quer abrir no Capão Redondo. Quer abrir no Shopping Center. Então veja, para servir quem? A quem? É importante que a gente fale isso, né? Porque parece que, ah, que legal, vai abrir de sábado e vai melhorar a nossa vida. Não vai, porque vai abrir no shopping. Vai abrir nos lugares, né, que são chamados nobres, que eu não gosto de chamar assim, né? Nos bairros nobres. Não é nobre, né? São bairros onde moram pessoas ricas. Exatamente. Nesses bairros que moram as pessoas ricas que vão abrir esses shopping centers chamados de banco, quer ir lá para o rico e tomar café. Lá na periferia não vai. Então a nossa luta é o trabalhador precisa e merece e tem os seus direitos. E qual vai ser a nossa luta? Manter esses direitos. Porque a gente, o Brasil elegeu uma bancada, um congresso extremamente conservador. E aí a gente vai ter que lutar. Mas eu acredito, sabe, que a gente vai conseguir. Porque o brasileiro também percebeu, o brasileiro entendeu. O brasileiro entendeu muito bem o que é. A diferença de você ter um governo que se preocupa com o povo e um que não se preocupa com o povo. Então acho que vai ser luta, vai ser duro, mas é possível e a gente vai conseguir. E para fazer isso tem que estar junto com o sindicato. E aí a gente vai dar uma paradinha e no próximo bloco a gente volta falando mais sobre esses assuntos aqui. Estamos de volta com mais Momento Bancário. Eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do sindicato. e eu tenho aqui comigo hoje a Aline Molina, presidenta da FETEC, e o Willem Lavor, secretário de comunicação da FETEC. A gente estava aqui falando do plano de luta, falando da conjuntura nacional e a conjuntura aqui do Estado, dos desafios da FETEC. O Willem estava me falando algumas ações aqui que a FETEC tirou, que vai fazer nesse período para a gente se mobilizar e fazer a defesa dos trabalhadores do Estado. Você quer dividir um pouco ou vai ficar só entre nós aqui no Cuxixe? Lógico. Não, sobre a questão da organização, agora com a vitória do Lula, é uma vitória importante para a democracia, mas o Lula fez uma aliança muito ampla. E a gente, enquanto representação, a gente tem uma clareza muito grande sobre nossas pautas. Então, é uma pauta trabalhista e nós vamos pressionar também, mesmo que seja um governo democrático, é importante os trabalhadores indicar qual a orientação, que sociedade que a gente quer. E é importante a questão da defesa da democracia, que esse é um ponto que é essencial, o fortalecimento do Estado, do SUS, enfim, a gente passa hoje por uma, tem uma ideologia muito forte com essa retirada de direitos, pensar na reforma sindical, tributária, na geração de empregos, a gente teve um emprego estrutural muito forte e o movimento sindical bancário muito importante, Neiva, porque nesse momento, mesmo com a conjuntura diversa, com essa excepcionalidade da COVID, a gente negociou. Isso foi muito importante. Conseguiu garantir que os trabalhadores, mesmo diante de um governo negacionista, negou a pandemia, isso aumentou o número de mortes, a gente tem uma acentuada crise econômica e sanitária no país, por conta das ações desse governo, e os bancários foram lá. Então é muito importante para a gente, quer continuar mantendo a mesa única dos trabalhadores, que isso fortalece a negociação, discutir sobre as questões das metas, porque realmente ela adoece os trabalhadores, pensar em vários pontos que são muito importantes aqui para a gente, como o assédio que o trabalhador passa, a gente quer aprimorar os instrumentos. Então a luta bancária, ela continua e ao mesmo tempo toda essa pauta, porque a gente quer uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Isso aí, e sem determinação de gênero, porque acho que uma das questões que são muito importantes na nossa categoria, são emblemáticas, a gente é uma das categorias que, a primeira categoria, uma das primeiras do país a ter uma mesa temática para discutir igualdade de oportunidades, para discutir como erradicar a diferença salarial entre homens e mulheres na categoria, como fazer com que as mulheres cheguem a postos de comando, de mando, de melhor salário, cheguem às presidências dos bancos, cheguem à presidência das corporações, cheguem às assembleias legislativas, cheguem ao poder de verdade, né, Aline? Então, assim, nosso sindicato, o nosso ramo financeiro, a gente é um ramo que tem muitas mulheres, dirigindo, na liderança, e esse é um assunto muito importante para nós, mas é difícil, né, Aline? Você que é uma grande liderança, que está liderando, está na presidência da nossa federação, que é uma grande federação, sabe que é difícil, né, a gente chegar aos espaços de poder e conseguir, nas mesas de negociação, que as mulheres de verdade sejam, além de a gente conseguir ter aumento salarial, a gente quebrar o teto de vidro e, de verdade, chegar aos espaços de poder, de mando, de comando, né? É, é interessante isso, né, porque você consegue perceber em mesa de negociação e em outros setores também, de que você tem mulheres ali em gerências, né, você tem mulheres ali em vice em qualquer coisa, quando a empresa quer se dizer moderna, a empresa apresenta para o pessoal, tem 30 vices, mas o presidente é um homem. Então, é importante que a gente faça esse debate e que a gente faça o debate de uma forma dura, porque não tem outro jeito, né? E ocupação do espaço, porque mesmo na política, dentro dos partidos, é equânime, né, essa coisa do espaço da mulher e do homem para disputar, para vereança, ou para deputado, ou para senador, ou para presidente, governador? Não é. É uma luta. É uma luta forte que a gente ainda tem de fazer. Eu gostaria e quero, né, um dia dizer assim, essa luta, ela agora, a gente já pode fazer outras coisas, porque a gente precisa fazer mais essa luta. Mas é importante porque ela ainda é necessária, né? E é só olhar para... É só você olhar, né, na Câmara dos Vereadores em São Paulo e ver quantas mulheres têm vereadoras. Aí você vai lá para o Congresso, vai ver quantas mulheres deputadas estão eleitas. Será mesmo que as mulheres não querem se candidatar? Porque eu acho que elas querem. Eu acho que elas querem. E olhar... Nós temos uma mulher governadora no Brasil inteiro. E a nossa companheira querida, Fátima, né, em Natal, é uma mulher governadora. Será, gente, que não existe mulheres que querem ser governadoras. Então, Aline, e assim, a gente estava falando aqui no intervalo, as mulheres têm essa luta para poder chegar aos espaços de poder, essa luta dentro dos partidos para poder ter uma candidatura que seja vitoriosa. E aí a gente estava falando de alguns exemplos aqui, né? A vereadora Graciele Marques do Santos, que é vereadora lá de Sinop, a Carla Ayres, que é vereadora de Florianópolis, e a Lohana França do PV de Divinópolis, a Graciele e a Carla São do PT, que sofreram violência política, né? A Graciele, ela é a única vereadora também entre 15 homens. a Carla, um cara, um Marquinhos, era um vereador bolsonarista, foi lá, agarrou, abraçou, agarrou, porque as mulheres estão lá, chegaram, foram eleitas, mas os homens ainda olham para elas como se o espaço não fosse delas, né? Então, é difícil chegar, mas o espaço ainda não é feminino, não está preparado para receber as mulheres, né? Uma luta para permanecer. É uma luta, e aí a gente está tratando de violência política, né? Mas que cai no machismo, né? Ela vai na misoginia e no machismo, porque o homem olha para essa mulher e pensa, ela não está fazendo café para mim, ela não está vaiendo o chão, o que ela está fazendo aqui? Ela está pensando que ela é quem? Ela quer falar a mesma coisa que eu, melhor que eu, como assim, né? Eu já passei por situações de chegar em lugares e me pedir para que eu fizesse café, já aconteceu isso comigo, assim, e eu fiz, mas não dei para ninguém. Você fez mesmo? Eu fiz o café e fiquei tomando o café. E aí, quando foram lá para fazer esse café, o café é meu, o que eu fiz é meu. Cada um que pede seu café. Cada um que faz o seu. Mas... Está vendo ele, amiga? E é interessante, porque escuto muitos homens dizendo, mas eu não sei, né? Você tem que ensinar. E a gente também está cansada de ter que ensinar, né? Pô, não se toca nunca? Quando que vai aprender? Vai estudar, né? Tem Google, Google tem tudo. Mas essa violência, ela é misógina, ela é machista. E é um trabalho que também tem que ser nosso, e é muito chato que ele tenha que ser nosso, de dizer para esses homens, vocês estão sendo machistas. E muitas vezes, nós, por qualquer razão que valha, né? Também não apontamos. E aí, eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. É a hora da gente começar a apontar cada atitude machista de cada companheiro nosso. O que eu digo assim, né? Eu me lembro quando ocorrem, né? Coisas muito graves, né? Machismos muito graves. E eu fico me questionando. Eu entro no Instagram, no Facebook. Eu não vejo os nossos companheiros também, né? E eu digo os nossos homens. Defendendo, né? Então, quando tem um estupro, quando tem... E a gente tem que começar de casa. Os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. E se a gente não fizer isso, não vai mudar, né? Agora, a violência política, né? Eu acho que a gente não pode, não deve aceitar. E a gente tem que ir para cima desses caras, sabe? E ir lá. Ir lá e falar qual é que é. Por quê? E aí, a questão do corpo, né? Porque para o homem, o corpo da mulher está para ele. Para o que ele quiser. Então, ele pode abraçar, ele pode beijar, ele pode socar. Que é o que aconteceu nesses três casos aqui, né? Um caso, ele agarrou para beijar. No outro, ele foi para bater, né? Então, é um debate que ele está na sociedade que a gente tem que fazer. E as mulheres que estão nos ouvindo, né? Busque ajuda. Se isso está acontecendo com você dentro do banco, dentro da sua casa, dentro do que você trabalha, busque ajuda, né? Nosso sindicato aqui tem um programa, o programa Basta. Basta isso. Na nossa federação, a gente também está implementando isso nos sindicatos. E se você não é bancário e está escutando isso e está sofrendo algum tipo de... Também nos procure. Exatamente. Também nos procure porque nós vamos te ajudar. Porque sozinhas a gente não vai para o lugar nenhum. Juntas a gente vai. E é esse parâmetro, né? Do não aceitável. O machismo não é mais aceitável. E a violência política, ela serve para quê? Para coibir. Então, nessa cidade de Sinop, outras mulheres que estavam ingressando na política, ingressando na militância, olha para isso, olha, nem vou lá, vou lá apanhar. Então, acho que é muito importante isso e a gente ter, né? Vou aproveitar o Willam aqui do nosso lado, que eu sei que é um companheiro de luta e é um companheiro estudioso e é um companheiro que combate o machismo junto com a gente, da gente ter essa parceria, né? Dos homens falarem. A gente não escuta os homens falarem. Nós falamos, né? Então, quando teve aquele caso do aborto da menininha, os homens não falaram. Nem os homens não falam. Então, acho que é um momento importante, né? De estarmos juntos e os homens falarem. E a violência política, acho que a gente tem que combater, combater de uma forma veemente, combater legalmente, combater politicamente, ir para a porta desses lugares e esculhambar esses caras. Porque, assim, é uma questão de disputa também de espaço, né? E eles, pelo que a gente pode ver, nas melhores esferas do mundo, eles também não querem perder espaço. e eles se sentem perdendo espaço, né? Então, a gente está nessa luta e a gente está na política e a gente é da política e a gente quer ocupar os espaços e a gente vai ocupar os espaços. Então, a gente não vai pedir licença para os companheiros, a gente vai ocupar os espaços. Isso aí, Aline. Então, toda a nossa solidariedade para essas companheiras e para todas as deputadas, vereadoras, todas as mulheres que ingressaram aí no Congresso Nacional, a gente está juntas. Nós vamos defender essa pauta juntos, porque o nosso sindicato tem uma luta, né? O nosso sindicato, a federação, o nosso ramo, a gente tem essa luta contra o machismo. A gente sabe que para as mulheres terem condições de trabalho e salário iguais, precisa de combater o machismo e uma série de violências que advêm dele, né? E aí eu estou gostando muito do papo porque a gente falou de conjuntura, a gente falou das ações da FETEC, a gente falou de estratégia de comunicação, a gente falou de combate ao machismo porque não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Porque se... Metade da nossa categoria é de mulheres, né? Então, se a gente não discute como combater o machismo, como combater o racismo, a LGBTfobia, a gente não atende as pessoas, porque nós somos seres humanos e a gente quer viver, trabalhar numa sociedade digna, igualitária. E aí tem que se juntar, a gente não tem outro jeito. E a gente se juntando no sindicato, né? O convite é para vocês se sindicalizarem, mandarem mais pautas para a gente conversar. Toda semana a gente traz um dirigente novo, uma dirigente nova, para explicar um pouco mais como é o nosso movimento, para tentar ser mais fácil de entender, porque eu acho que a gente tem uma organização muito complexa. Nossa categoria, né? Nosso comando nacional, nossa categoria é uma das mais organizadas do Brasil. O nosso sindicato vai fazer 100 anos o ano que vem. Então, é muita coisa para falar para vocês. Então, manda a pauta para a gente, que aí nós vamos explicando, traz os dirigentes, eles falam com calma. Se não explicou, traz vem de novo, né? Sim, claro. Eu já agradeço muito a presença da Aline e do Ilan, me adorei vê-los aqui. Agradeço a audiência, né? A pessoa que tem acompanhado nossos programas, que tem lá deixado mensagens, tem deixado sugestões, críticas. E já passo para vocês se despedirem, quero desejar para todo mundo um excelente 2023. Então, passo para você, passo para você e também feliz 2023 para vocês dois também. Obrigado, né? E para você e depois para a Aline. Bom, é... Agradecer a participação aqui no programa. Nossa missão é fortalecer as mídias sociais, fortalecer o sindicato cidadão, por isso que esses discursos, esses debates, eles são profundos, são vários temas. e continuar fortalecendo a luta. E para você que ainda não é sindicalizado, eu pedi para você, sindicalize, porque é muito importante financiar a luta, porque tem um custo, né? Para a gente atuar e é importante a participação de todos os trabalhadores. Então, eu começo os meus agradecimentos dizendo que o meu Twitter é arroba alinemolina1, vocês me sigam lá no Twitter. Quero agradecer muito, Neivo, o convite. É sempre um prazer muito grande me fazer conversar aqui com você. Eu fico muito feliz. Dizer que para quem está na luta por direitos sociais, por direitos humanos, quem está na luta por mais direitos, sempre vai ter momentos difíceis, porque a luta é difícil. No Brasil sempre foi. Então, teremos um 2023 difícil. Mas não é por isso que a gente não vai desejar um feliz ano novo para todo mundo, que todos tenham um bom dia nesse primeiro dia, que quem tem os seus rituais, que faça os seus rituais, que procure a felicidade e que tenha estrutura para encarar os momentos difíceis, porque a vida é feita de momentos difíceis e de momentos felizes. Então, que a gente tenha força, que a gente tenha estrutura, amigos e amigas e familiares para que a gente possa enfrentar os momentos difíceis e comemorar os momentos felizes juntos uns com os outros. Um grande beijo para todo mundo. Feliz ano novo. Que a gente possa ter um 2023 de luta, de garra, mas que a gente tenha momentos também de fé, de alegria, de esperança e de solidariedade e respeito. Porque sem respeito não é possível viver nesse país. Grande beijo para todos vocês e obrigada, viu, gente? Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo.